Fala rapaziada, ó, videozinho de hoje o Davi já tá no treino, eu tô chegando atrasado como sempre e hoje o treino é de físico. Pra quem não sabe, o Davi perdeu o X1 pro Novo Leymar pro segundo tempo, tava 2x2, tomou 3 gols porque cansou, aumentou correr, então hoje ele vai fazer um treino de físico pra melhorar o físico dele pro próximo X1. Então já deixa o like aí e comenta aqui quem vocês querem que o Davi enfrente no próximo X1. Ó, tô chegando no treino dele e quando eu voltar lá eu volto com vocês. Ó, começou rapaziada, ó Davi. Preguiça. Ah, pelo amor de Deus, hein. Que que é isso? Ele já começou fazendo tudo errado. Tudo errado. Que que é isso, velho? Ele tá encostando a tese e deixando cair, tem que dar a cabeçada pra cima. Não, Davi. Fala. Descansar, né? Que o cara não é diferente. Todo treino é a mesma coisa. Primeiro exercício ele começa dormindo, aí depois ele vai acordando com o tempo. Ó, feiura. Eu não entendi o exercício até agora, ó, Davi. Ó, vai. Ó, Davi, ó, Davi, ó, Davi, ó, Davi. Ó, Davi, ó, Davi. Ó, vai. Ó, vai. Não entendi foi nada. Ó, vai. Condução, colocação. Oi, Davi. vai vir já perdeu rapaziada para quem não sabe a gente teve muito condução com ele antes antes de x1 e não muito ele era horrível agora ele tá menos pior é verdade mas tá melhorando agora ó é ruim ainda tá Mas tá melhorando E aí Oi, 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 oi. Boa! Tá vendo? É treinando em condução. Tem que desviar dos colinhos e para no gol. Vamos ver se ele faz as coisas dos gols. Mas ele é muito lento. Tipo, desviando os colinhos. Acho que é a coordenação dele que é fraca. Vamos dar isso depois. Olha lá. Que preguiça. Vai, Vi. Corre. Você está andando, corre. Corre. Vamos ver se vai melhorar. Fica andando. Aí, vamos ver. Certo, tá bom. Corre, Davi. Não. O que é mesmo? Davi evolui demais. Velocidade. O 3DX. Mais ou menos. Mais ou menos. Isso, correndo. Boa. Boa. Não vai dar não. Tava ruim. Agora parece que piorou. Eu cansei de assistir o treino do Davi. Tá muito mal. Fala assim... Pera do meu treino hoje. Vou dar meu marco. Cheguei também as perninhas aí. Andando em campo. Ih, rapaz. Nem correndo, tá? Aí vai desviar dos colinhos e tá em dois por hora. Dois pontos por hora. Igual um tartaruga ali. Eu tô brabo, mano. Não. Vou xingar ele depois. Não tô gostando do treino. Tá muito mal. Olha lá. É, quando eu ver uma coisa melhor eu volto. Nem sei se esse speed vai pro ar. Tá muito ruim. Filha da mãe. Voltei. Voltei depois de muito tempo. Que agora é chute a gol. Vamos ver o chute do Davi. Uhuuu. Nossa. Que golaço. Joga muito. Eu cansei de assistir o treino Davi. Chutando por cima? Que isso. Ele não sabe o que tá acima não. Quem viu os últimos vídeos viu que ele não sabe o que tá acima da meia altura ali. Só que o Davi vai acertar também. Tem ele com o seu chute que não sobe nem um metro pra acertar. Vai. Olha lá. Subiu nem um metro pra acertar. Tá bem. Davi tá melhorando. Essa é a verdade. É, ué. Mas tem que fazer o gol aqui. Nossa. Entendi. Tem chuta no goleiro primeiro ali. E depois tem que fazer os gols no golzinho que ali. Ah, agora eu entendi. No golzinho o Davi é profissional porque ele tem quase em casa o de golzinho. A few moments later. Rapaziada, acabou o treino. E como o Davi não correu no treino, tava naquela herdeza, ele vai correr aqui no sol. Vem cá Davi. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vai correr. Vai correr. Vai correr. Corre aqui. Derrou a bola em mim. Vai. Gol. Tomou gol. Tomou gol. Vai. Flição. Flicção, vai! Bora, bora! Sem descanso, vai! Lagartixa com cães! Flicção, uai! Flicção é isso! Flicção é isso! Felipe tem toda a razão! Flicções! Flicções! Pode ter um pão de chinelo? Não! Mas que **** é essa? Fica atrás! Fica atrás! Não está aparecendo! Assim, ó! Vai dar não! Vai! Vai! Desce! Tem que descer! Tô falando da sobra! Ah! Nutelinha! Só os três! Um! Dois! Três! Isso! Você acha que o novo Neymar não tá treinando todo dia? Não! Você não quer fazer a vingança de Davi Basso? Não quer? Quero o quê? Quero o quê? Quero o quê? Quero! Ele é horrível! Você acredita que ele ia treinar? Era três anos mais velho! É três anos mais velho! Quanto você tiver dez anos você vai ser melhor ou pior do que ele? Não sei! Muito melhor! Tá louco! Faz o gol então! Faz o gol, Davi! Faz o gol, faz o gol, faz o gol! Vai! Ficou bravo, Davi! Vai, vai! Ó... Oh! ó... o tremão do tremão vai tirar esse cara e... vai vai ter... e eu só te queira como o trem o que? ó, você tá assim ó eu tô bastante... você tem que ir rápido ó ó ó eu tô assim ó ó... eu tô bastante... você tá assim ó ó qual é que você tá? editor, bota como é que tá a vida o seguinte, Davi você tem que treinar aí, hein? você tá que treinar o Ronaldo? entendo? você tem que treinar, ué? ó, tomou a caneta entendeu? ó, e peraí vocês ó outra coisa outra coisa outra coisa outra coisa que eu não gostei do treino dele velho passe seu passe tá muito fraco, Davi é verdade você tava assim ó o seu passe seu passe Davi ó passe é assim ó ó ó domina não é isso que domina? isso era isso que você tinha que fazer ó ó pá olha como é que ele tava dando passe assim ó por quê? oi 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 ó de cá, de cá vem cá, vem cá deixa eu de cá ó se o Davi fizer o gol agora todo mundo vai ter que deixar o like se inscrever e ativar o sininho só vai, só vai um, dois, seis, chuta Aaaaaah